Desânimo. Tá aí um negócio triste, não é mesmo, gente? O desânimo corrói o dia da pessoa, gente. Às vezes a pessoa tem várias coisas pra fazer naquele dia e o desânimo vem e engole a pessoa e não deixa ela produzir. É triste isso. Isso já aconteceu com você? Conta aí. Eu sou a Júli, especialista em resultados pessoais e fundadora dos programas da Meta Clara. Nesse canal, compartilho com você ferramentas e estratégias que vão te ajudar a alcançar resultados incríveis na sua vida. Nesse quadro, Júli me salva. Eu escolho algumas perguntas que aparecem nas lives, nos vídeos aqui mesmo do canal do YouTube, enfim, nos posts do Instagram, dúvidas que surgem no decorrer da minha fala e que as pessoas mandam pra mim. E aí, Júli, como é que eu resolvo isso? E se a sua pergunta ainda não foi respondida, deixa um recadinho aqui embaixo que vai ser um prazer responder a sua pergunta e você contribui também com esse quadro. A pergunta de hoje é da Nanda Andrade. E ela me escreveu assim, que ela acredita que o maior bloqueio dela vem da mente dela porque ela sempre desanima e ela quer saber por que isso acontece. Nanda, não só você, mas grande parte das pessoas sofrem muito com o desânimo. Estão altamente determinadas a fazer algo acontecer, a tirar um objetivo do papel e, de repente, qual é o maior obstáculo que elas encontram? Sim, o desânimo. E o desânimo, ele vai acabando com os seus sonhos. O desânimo, ele vai adiando os seus resultados. Você vai deixando de alcançar os objetivos que você sonha porque você está desanimado e aquilo que você precisava fazer, você acabou não fazendo. Agora, uma coisa que muitas pessoas se surpreendem na minha abordagem, principalmente quando eu falo dos programas fechados, desse processo que a gente passa mesmo de autoconhecimento, é que o desânimo, ele nada mais é do que também um estado emocional que você está vivendo. Assim como o desânimo, alegria, êxtase em querer realizar as coisas, tristeza. Então, o desânimo também é um estado emocional que você pode revertê-lo através do movimento. Então, muitas pessoas não entendem exatamente por que é que eu falo para vocês. Então, gente, o movimento é a base, é a base de você conseguir alcançar resultados incríveis na sua vida. E por quê? Porque ele tem um grande poder, um poder de mudar o seu estado emocional. Se você está meio borocochô, meio desanimado, e você vai lá e faz um movimento, faz um exercício um pouquinho mais intenso, não precisa ser de longa duração, curta duração, perceba como o seu corpo fica após o movimento. Então, eu sempre utilizo o movimento como uma estratégia básica para quem deseja alcançar resultados. Por quê? Porque muda o seu estado emocional. Agora, você precisa ficar muito atenta em quando é que você se sente desanimada, em que momentos do seu dia isso acontece. Se muitas vezes você está em êxtase, está feliz e de repente, poxa, desanimou, o que é que te traz o desânimo? É uma noite de sono mal dormida? É alguma notícia não muito legal que você recebeu no seu dia? O que é que te causa desânimo? Comece a observar isso e, se for preciso, faz um diário dos seus estados emocionais e vai anotando. É uma boa dica para você começar a entender como é que você está funcionando. Certo? Me conta aqui embaixo nos comentários. Quais são os estados emocionais que você mais experimenta? Você sente desânimo com muita frequência? O que mais você gostaria de saber sobre estados emocionais relacionados a desânimo, preguiça, procrastinação, ficar deixando para depois aquilo que você precisa fazer hoje? Escreve aqui embaixo que eu fico feliz da vida em conhecer você e poder te ajudar de alguma maneira. Então, aciona o sino aqui no canal para que sempre que entra conteúdo novo, você seja avisado. Se inscreve no canal, deixe a sua mensagem e me segue em todas as redes sociais, porque tem muita coisa bacana acontecendo em todas elas. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau! Tchau!